O início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério dito a glória Cristo em ti se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos esgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O velto rompeste, a tumba vazia agora está O céu te adora, proclama tua glória Pois ressuscitas, te vivestas És invencível, inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, tu é a glória Acima de todo nome estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é